Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no Nobre Coding e hoje a gente vai falar pra vocês e vai explicar pra você todas as funções que a gente tem adicionada no nosso curso que a gente desenvolveu ao longo de 10 anos, na verdade mais de 10 anos o primeiro a fazer coding no mercado na linha Volkswagen e Audi aqui no Brasil e o único curso em videoaulas pra você do carro T-Cross, do modelo T-Cross da Volkswagen, beleza? Então a gente vai falar hoje sobre todas as funções e é claro, no final do vídeo a gente vai falar pra vocês como realizar a compra do curso. Então vamos lá, no modelo T-Cross hoje a gente conta com a nossa primeira aula que é a aula mais importante que muita gente não dá valor, até mesmo muita gente que não procura cursos não procura aprender realmente, procura tutoriais na internet pra fazer a codificação acaba fazendo besteira e depois dá valor nisso. Então essa é a nossa primeira videoaula que eu julgo como a aula mais importante que é a primeira aula dizendo como você vai escanear o seu carro, se aparecer algum erro na central como você identificar da onde vem esse erro, como você vai apagar esses erros da sua central e por fim a opção mais importante de todas é como salvar toda a codificação original do seu carro caso você queira voltar ele 100% pra original algum dia ou caso você faça alguma besteira você tem como voltar tudo ao original. Então essa é a nossa primeira videoaula mais importante que é o início, o start do nosso curso, pra quem quer começar do zero e quer chegar ali no profissional se tornar um profissional de coding. E esse curso não é só pra quem quer ser profissional no coding pra quem quer trabalhar com isso, também é pra quem é robista e quer aprender, quer fazer no seu próprio carro em casa que tem muita gente que eu sei que quer saber como faz, quer aprender e quer fazer no seu próprio carro em casa também então vamos lá, nossa segunda aula, como adicionar os números ímpares no painel digital então no painel digital a gente sabe que não tem o número 50, não tem o número 90 e é muito importante que a gente tenha esses números e também você consegue aumentar ali se o painel vai até 220, 230 por hora você consegue aumentar essa escala pra que você consiga ter mais números ali você também consegue mudar o grafismo do painel, o estilo, o desenho que o painel vai estar pra você além disso a gente tem a seta de conforto, onde a gente altera de 3 piscadas para 5 piscadas ativar o apito do alarme na central multimídia então você tem como ativar na própria central multimídia, né, depois que você faz a codificação pra ativar e desativar diretamente pra central multimídia, pra trancar e destrancar o carro e ele apitar ou não essa função você consegue ativar no nosso curso desativar, né, remover o aviso, o apito do cinto de segurança e também conseguir remover da luzinha que fica piscando no painel do cinto de segurança desativar o start stop permanentemente, também a gente tem lá incluso no nosso curso ativar o DRL na central multimídia, ou seja, o farol, né, ele tem a parte de LED dele, a parte em LED você consegue ligar e desligar após você fazer essa ativação por coding na sua central multimídia então você vai ter o controle total ali do seu DRL e também ativar o DRL na lanterna traseira durante o dia DRL no freio de mão também é uma outra coisa que muita gente procura, né que o DRL no freio de mão é quando você puxa o freio de mão com o carro parado ele apaga o farol, quando você abaixa o freio de mão ele acende o farol automaticamente o modo off-road que também a gente consegue ativar dentro do nosso curso mostrando como vai fazer as ativações passo a passo em videoaula mostrando diretamente a tela do nosso computador como a gente ativa com todos os códigos, com tudo direitinho além disso também como colocar memória na recirculação de ar para que você já tenha aquela memória, então você evita de ter que ficar entrando dentro do carro e ficar apertando toda vez aquela função o modo autoescola, que também é um modo que dá para ser ativo no polo e também dá para ser ativo na Articross acender, a lanterna ao abrir o porta-malas então uma vez que você abre o porta-malas, a lanterna se acende uma vez que você fecha o porta-malas, a lanterna se apaga automaticamente o botão Start Engine, que é o botão que a gente utiliza para ligar o carro que muita gente fala que é o Start Stop o Start Stop é o botão onde o motor fica ligando e desligando toda vez que você para no semáforo não é esse botão, muita gente fala isso errado no mercado até profissionais falam isso errado é o botão onde você clica para ligar o motor e desligar o motor, para dar o contato ele vai ficar ali na sua função pulsando então quando ele não estiver ligado ao motor do carro ele vai acender fraco, vai ficar forte, fraco, forte, fraco e quando você liga o motor, aí sim ele vai ficar 100% na sua iluminação vai ficar forte direto acender as luzes do painel progressivo essa é uma outra função legal onde todo o console central, os botões da tela multimídia os controles de volante, os controles de subir e descer os vidros todos eles vão se acender progressivo então você ligou o farol, toda a iluminação interna vai se acender fraquinha e vai aumentando a sua intensidade e na hora que apagar o farol, toda a iluminação, quando ela estiver em 100% ela vai apagar, então ela vai diminuir a sua intensidade de iluminação até ficar no zero, até ela se desligar 100% o cronômetro de corrida, você consegue adicionar também o cronômetro de corrida no painel além disso também você consegue mudar os logos que aparecem na central multimídia habilitar a câmera de ré, também a gente tem dentro do nosso curso ensinando passo a passo como fazer a habilitação da câmera de ré, uma vez que você instala a câmera de ré fazer o acendimento dos faróis de milha juntamente com o farol alto então quando você der o farol alto, os faróis de milha vão se acender automaticamente junto para que você tenha um flash mais forte, para que a pessoa que esteja à sua frente saia ou para que você simplesmente consiga enxergar mais ainda se o farol de milha não estiver aceso, vai acender tanto o farol alto quanto o farol de milha tudo em conjunto, essa é uma outra codificação remover e alterar os avisos de porta aberta então a porta está aberta, ele fica apitando, você consegue remover para que ele não apite mais ou se o farol está ligado e você desligou o contato, para que ele não fique mais com aquele apito chato você também consegue desligar colocar o DRL na iluminação traseira, ou seja, as lanternas traseiras elas ficam acesas durante o dia, como o DRL também porque normalmente elas já ficam apagadas de fábrica e a gente ativa para que o DRL frontal dos faróis fiquem acesos e da lanterna também fique acesa além disso também como remover os erros de lâmpadas de LED ou seja, lâmpada de LED de placa ou lâmpada de LED interna como remover esses erros e poder fazer alteração para lâmpadas de LED quantos litros faltam para encher o tanque, também é uma outra opção que a gente tem no nosso curso ensinando passo a passo alterar a cor da central multimídia, também a gente já tem incluso lá no curso os vidros funcionando nessa subida e descida dos vidros após desligar o carro, quando a gente desliga o carro ele para de subir e descer os vidros então a gente mantém essa função a gente ativa para que os vidros continuem subindo e descendo mesmo com a ignição desligada trancar o carro e manter o motor ligado você consegue trancar o carro e manter o motor ligado o ar-condicionado ligado, tudo ligado, funcionando caso você deixe seu filho ou um cachorro dentro do carro e esteja um dia muito quente você pode trancar, manter o motor ligado com o ar-condicionado em pleno vapor uma vez que você pode usar essa função para parar num pouso de gasolina descer para ir na conveniência e voltar às vezes você vai deixar seu filho ou cachorro dentro do carro você consegue manter o carro ligado ali com o ar-condicionado e além de todas essas funções a gente também tem todas as nossas aulas bônus inclusas nesse curso que você pode conferir lá no nosso site de vendas e também conferir as formas de pagamento e eu te garanto que você vai se surpreender com o valor que é um super custo-benefício que a gente está fazendo aqui para vocês aqui no Nobre Coding beleza pessoal? então é isso que eu tinha para falar para vocês era isso que eu tinha que passar para vocês aqui como informação dos nossos cursos de codificação e é claro, se você ficou interessado entra aqui no primeiro link para você saber mais sobre o curso saber os preços saber formas de pagamento e além disso tudo também conferir todos os nossos bônus inclusos ali no curso beleza pessoal? é isso aí abração obrigado por você estar aqui tchau tchau galera e aí O que é isso?